E aí pessoal, como eles já estão grandes Estão por 24 dias Olha aí Speech Olha o macho aí Já estão até brincando Essa é fêmea Eles ainda não estão comendo papinha Porque eu já coloquei, mas eles não querem Por enquanto só estão mamando Vou ver que se por 30 dias eles conseguem comer E aí E aí E aí E aí E aí E aí E essa é fêmea. Deixa eu botar isso pra cá. Pra eles brincarem aqui. Vem aqui. Fica aqui. Vem aqui você também. Fica aqui. Vem aqui você também. E vem aqui você também. Olha aí os quatro. Que coisa linda. Olha ela aí. Que foi minha filha? Esse aí é o macho, é o Sansão. Um espaço pra eles aí. Vamos lá. 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 Olha aí, ó. Coisa linda. É isso aí, pessoal. Então, aí, o filhotinho. Terminar o vídeo por aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E depois, eu vou mostrando o crescimento deles. Olha aquele macho bonito do sanção. Olha ela aí, ó. Princesa. Oi, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.